O Brasil registrou a maior onda de frio dos últimos quatro anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em São Paulo, dois moradores de rua morreram. Mesmo com toda a proteção, está difícil suportar o frio nas ruas. O Abel é da República Dominicana. Acostumado às temperaturas altas, ele saiu de casa com roupas próprias para neve. Dá para fazer só desse jeito. Camiseta térmica, calça térmica. Para aguentar mais o frio. As amigas capixabas fizeram da barraca de Cachicol a primeira parada do tour por São Paulo. Vamos ter que comprar, porque está muito mais frio do que a gente imaginava. E basta a temperatura cair para o corpo reclamar. Eu fico refriada mesmo. Dô no rosto, porque está com sinusite. As baixas temperaturas dos últimos dias provocaram a morte de dois moradores de rua. Um homem foi encontrado já sem vida na zona oeste da cidade. Um dia antes, a vítima foi um catador no centro de São Paulo. No frio, o corpo precisa gastar mais energia para se manter aquecido. E isso derruba as barreiras do organismo. Com a queda na imunidade, aumenta principalmente a incidência de problemas respiratórios e cardiovasculares. Pessoas com doenças crônicas ou com a saúde debilitada são as principais vítimas. Nesse momento do frio extremo, as artérias fecham. Já é uma artéria doente, então aí ela fecha e o coração para em decorrência de um infarto ou uma arritmia grave.